Toda a lixa concluída, ó, as paredes todas prontas para pintura, beleza? Agora, o trabalhão aqui para tirar esse pó, essa sujeira toda que gerou aqui na sala, aqui no quarto, quantidade de pó que tem espalhado por aqui, ó, muito pó. Cozinha, já foi tirado também bastante, o Wesley já puxou aqui, paredão aqui, tudo prontinho para pintura, muito pó no chão ainda, esse já foi retirado, o pó praticamente todo. Olha a quantidade de pó que tem aqui nesse cômodo, paredão, ó, prontinho para pintura, limpinho, bem lixadinho. Aqui, olha a quantidade de pó, nós vamos recolher aqui, tudo prontinho para pintura, ó. Oi, gente, estamos mais uma vez na Leroy para fazer compras, o Romulo se viu de capuz, ele não estava vendo que ele estava de capuz. Nossa, peguei chuva, o cabelo está uma maravilha. Enfim, a Leroy de Bangu aqui no Rio de Janeiro vai fechar e aí eu vi no Instagram, né, um anúncio falando isso, que tinha coisa com até 70% de desconto com o papai, e aí viemos aqui para ver. A gente está precisando comprar porta, precisando comprar tinta e ainda falta comprar também o laminado do chão, dos quartos. Então, eu não sei o que a gente vai levar hoje, eu sei que a porta a gente vai levar hoje, já tem aqui, eu vou mostrar o preço para vocês. Espera aí que o Romulo está querendo descer. Ó, gente, aí aqui, ó, essa porta aqui, por exemplo, está indo de, era 999, está por 299, precisa de 300 reais. É sem o cachonete, né, aquela parte em volta da porta, mas o preço está muito bom. De 80 centímetros é o que a gente precisa, entendeu? Meu Deus, caiu sozinho. Que susto, gente, ainda bem que é coisa leve, né? É rodapé? Não, é porta sanfonada. Eu, hein, dá oi pessoal, pai. Meu pedreiro, meu pai, meu ajudante, meu... Faz tudo para mim. Ó, o Romulo está doido para ir para o chão aqui. Dá tchau para a mamãe. Tchau, mamãe. Tchau. Quer ir para lá? Ó, gente, essa daqui, por exemplo, ó, de 314 por 99. Só que ela é de 60 centímetros aí, não dá lá, não tem a medida certa, né? Ó, gente, essa loja tinha que ter fechado antes, que a gente já tinha comprado mais coisa, janela. De 700 por 300. Muito bom o desconto. Ó, gente, trouxemos... Quer dizer, meu pai tinha no carro um pedaço do piso que a gente botou lá. Está botando na casa, né? E aí botamos aqui em cima e ele some em cima desse laminado aqui, ó. Se mistura, então... Acho que esse daqui é o mais parecido de todos. No vídeo está mais parecido ainda, né? Na câmera. Então, acho que vai ser esse aqui. Eu não sei se a gente vai levar agora ou não. A gente vai fazer os cálculos, se vai dar. Mas... Eu acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. Qual é o nome disso? É o ventilador? Você quer ligar? Esse não liga. Esse não liga, não. O que você quer? O ventilador? Você quer colo para ver o ventilador de perto? É. Você vai aonde, menino? Você vai aonde? Olha. Para com isso. Aí, você vai levar o seumão. Então, ela vai levar o seumão. Então, ela vai levar mais de depois de lado. Aí, você vai levar mais de depois. Olha aí, você pode levar. Está tudo bem. Olhe o seumão. Tão ele vai levar. Tudo bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Manda um beijo Estamos aqui comprando as tintas Mais uma vez deixando um rim aqui na Leroy Mas tá chegando ao fim Vou mostrar aqui as tintas Que a nossa arquiteta colocou no projeto Vou mostrar aqui no catálogo Ó gente, aqui ó É essa daqui que vai ficar na casa inteira Branco areia Casa toda E atrás da nossa cama É essa daqui, tubarão branco Essa aqui cinza Então vai ficar a casa toda Um beijinho E atrás da cama um cinza Depois eu vou mostrar o projeto Pra vocês como que ficou Ó, vocês tem dúvida que o Wesley é pai babão? Olha lá Ih, viu a mamãe? Ó Eu tô com meu dedo quebrado Tô mancando aqui Andando devagar E o Romeu é assim Ele quer mexer em tudo Tá certo, né? Tá saudável Graças a Deus Mais um dia Gastando dinheiro na Leroy Ó, tem um Wesley daqui Tem um Wesley daqui No espelho Dá oi, gente Fala Oi Dá oi, dá oi, dá oi Dá tchau 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 Dá tchau ali pro neném, ó Dá tchau pra mamãe Manda um beijo, então Ai, gente Tá uma comédia esse Romeu Levado, hein? Estamos aqui na Leroy Comprando piso Cuba E tomadas Meu pai tá aqui Dá oi, pai Oi Meu pedreiro Meu Uber É, meu pai ajuda muito, né, pai? Vamos aqui escolher a Cuba A gente vai fazendo o que pode É Vou escolher a Cuba Vou mostrar pra vocês Qual que eu acho que a gente vai levar Porque da internet Eu tinha visto uma boa na internet Mas era menor A daqui é maior E vai ficar melhor Porque a nossa bancadinha é grandinha Sabe? Então vou mostrar aqui pra vocês Ó, gente Essa daqui Acho que a gente vai levar ela Aí tem que comprar o ralinho E a torneira E sifão, né? Ela tá R$229 O preço dela tá bem ok Ó Olha essa daqui, por exemplo R$639 A diferença Ela já vem com Não, não vem com ralo não Só vem com a tampinha Achei que vinha com ralo Então É mais cara, né? Bem mais cara Todas elas daqui São bem mais caras Do que essa R$778 Material é bom, viu? É louça Então Acho que vai ser ela mesmo A gente queria retangular Porque a nossa bancada vai ser retangular Meu pai já até fez De porcelanato Só não instalou ainda É isso Acho que vai ser essa Tu vai pra onde, cara? Levanta daí Tu já sabe andar Tu já sabe andar, cara Levanta Fica em pé Vamos colocar um desse lá em casa, Romil? Pra você deitar Tomar sol Deita aí Deita Cadê o xixi? O que? Xixi? O que? Xixi? Oi, gente Mais um dia De diário da obra Mostrei aí pra vocês A gente comprando as tintas A gente tinha a intenção De comprar a tinta E começar a pintar No dia seguinte, né? No domingo O meu pai e o Wesley, né? Só que aí chegaram aqui Faltava botar uma porta As duas portas dos quartos, né? Então eles mudaram de ideia E foram mexer nas portas Primeiro Não faz muita diferença, né? Desde que adiante Tá bom Então vou mostrar pra vocês As atualizações De como tá aqui a obra Estou animada Eu falei no outro vídeo Que era a reta final, né? Achei que ia fazer Só mais um vídeo Então acho que ainda vai dar Mais um vídeo, né? Então bora lá Vamos pra atualizações Olha só Temos uma porta Porta instalada No outro vídeo Eu mostrei pra vocês Que meu pai ia instalar Mostrei a porta pra vocês E agora temos uma porta Da manca Mas temos piso Falta agora Mas aí com o tempo Piso Ó, piso até lá no final Tudo já instaladinho Aí aqui meu pai também já instalou A nossa pedra do murinho Que tava faltando, né? Olha que linda que ficou Tá tudo bem bagunçado, né gente? Aqui ainda é um canteiro de obra Mas aos poucos A gente vai ajeitando isso Domingo meu pai e Wesley Vão trabalhar aqui de novo Porque agora o Wesley Só consegue ajudar ele no domingo Então pra agilizar Eles vão vir no domingo também E é isso Gente, eu tô tão ansiosa Pra morar aqui Com essa claridade toda Tão ansiosa Vocês se devem imaginar, né? E aí aqui Também temos porta agora Ó Porta branquinha Quarto do Romeu Instalada Chegando pra trás aqui Ó, ele passou ali Massa corrida Ainda tá molhada Por isso que tá dessa cor Pra fazer o acabamento, né? E aí falta também comprar O acabamento aqui da porta, né? Das... Em volta da porta Aquela moldura que tem Eu não sei o nome que fala Mas Falta isso E falta instalar A maçaneta Com fechadura Isso nós vamos fazer Depois que mudar também Porque isso demora muito Parece uma coisa simples, né? Mas tem que ficar marcando E tal Meu pai falou que isso é muito trabalhoso Então a gente vai deixar Pra fazer depois A gente só colocou mesmo A maçaneta Opa Luiane Não estraga a porta Tem um tijolo aqui atrás E o quarto tá A mesma coisa E maçado Precisando das tomadas E o piso laminado O piso ainda tá O piso antigo Agora vamos pra onde? Murinho eu já mostrei A pia vocês já viram no vídeo anterior Tá tudo direitinho E agora tem aqui A porta do nosso quarto também Já tá instalada Ó Temos porta Assim que vai ficar Já tá tudo Lisinho Ó Pra pintar também Aí aqui é a mesma coisa Falta só colocar A fechadura E o quarto Aqui nosso quarto também Segue na mesma Bem sujinho Bagunçado Mas isso aí Depois a gente Vai ajeitar, né? E eu descobri com o meu pai Que não pode lavar Como é que a gente faz, gente? Que o A fábrica do rejunte O fabricante do rejunte Fala que não é pra lavar o piso Antes de 48 dias 38 dias Algo assim Gente, como é que faz? 28? Ah, meu pai tá ali com o meu 28 dias sem lavar E deve ter O que? Não tem nem uma semana Que ele rejuntou Então não sei Como que a gente vai fazer Pra limpar aqui Sem lavar Ah, aqui tem uma coisa Que eu não mostrei, ó Tem aquele ressaltozinho ali Que chama Soculum Acho que é assim que fala Não tenho certeza Mas aquele ressaltozinho, né? Que é pra não molhar O Os armários E aí Aqui entra um pouquinho Sabe? Um pouquinho mais pra dentro Do que a pia Pra encaixar nosso pé Enquanto a gente lava a louça A gente encaixa o pé ali, ó Então já tá feito Direitinho Aí fez do tamanho Que a arquiteta Indicou pra gente Que é 10 centímetros De altura E 10 centímetros Pra dentro Da pia, entendeu? A menor que a pia O meu já achou Brinquedo ali Brinquedo Tudo vira brinquedo Pra eles, né? Aí agora o que falta? Trocar essa porta Né? Que a gente já Reformou a outra porta Eu nem sei onde é que tá Deve estar lá fora A gente vai tirar Meu pai e o Wesley Vamos fazer isso domingo Porque a porta é muito pesada Eles vão tirar essa porta E instalar a porta nova Que na verdade É a porta antiga Lá da sala Então falta isso, né? Tirar essa porta Colocar a outra Fazer o acabamento Em volta E aí depois que trocar E aí depois que trocar essa porta E fazer o acabamento Eles vão pintar Provavelmente E no banheiro também Tá do mesmo jeito Do último vídeo Tem a porta O box Que a gente já colocou Mas tá faltando Colocar o vaso E hoje a gente mediu aqui Que o meu pai vai fazer A bancada aqui Do banheiro E aí Vai ficar aqui Quase tudo Vai ficar faltando Só esse cantinho aqui Porque é o tamanho Do porcelanato Que a gente tem Mas eu achei que ficou Vai ficar ótimo Vai ficar Inteirinho assim O porcelanato E vai ficar Uma bancada Bem grande, né gente? Ele tem 60 centímetros De largura Então vai ficar Bem grande a bancada Aí falta A bancada A cuba Com a torneira O vaso E o chuveiro Aquilo ali A gente vai fazer depois Que é colocar ali Dois Duas luminárias E é isso Tem que pintar O teto do banheiro também Então gente Essas são as atualizações De hoje Vocês se escutam aí Que aqui Fica bem na rua A casa fica bem perto Da rua Então Esse vai ser o nosso Ruído de fundo É Ruído de fundo Nos vlogs Que eu gravar aqui Mas faz parte É assim mesmo A gente Não tinha muito como Controlar isso Então a gente vai ter Um barulhinho de fundo De carros passando Mas tem um sinal Que quando fecho Fica silêncio Tá vendo? No caso agora Acho que tem uma Ambulância Parou Então Esse vai ser o nosso Ruído de fundo Carros Tá ótimo Tá bom Tá bom Desde que não Chegue lá no quarto De noite Olha só Contou a luz Desde que não Chegue no quarto De noite Tá ótimo Então É isso gente Esse foi O quarto vlog Do Diário da Obra Espero que vocês Estejam gostando De acompanhar Gente Vou deixar aqui Umas cenas Pra vocês De como estava A casa no começo Quem perdeu Esse vídeo Tem aqui no canal Pra vocês verem O tour pela casa Antes da obra Vocês precisam Se você ainda não viu Você precisa ver Esse vídeo Porque é outra casa Gente É outra casa A nossa arquiteta Falou que A cozinha parecia Cozinha de presídio Realmente Parecia né gente Tinha uma janela ali Com a grade Pra dentro de casa Uma parede enorme Aqui Que deixava tudo escuro E ficou outra coisa Gente Outra coisa Então se você ainda não Viu esse vídeo Te convido a assistir Pra você Ter uma noção Da obra Que foi isso aqui Por isso que a gente Começou em dezembro Finalzinho de dezembro E estamos ainda Em agosto Fazendo a obra E agora estamos Na reta final Agora estamos Vocês viram aí né Tudo que falta Pouca coisa É isso gente Se você tá gostando Do nosso diário da obra Deixa bastante like Se você conhece Alguém que gosta De reforma Que tá reformando a casa Indique esse vídeo Pra pessoa também Isso vai me ajudar muito Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Um beijo E até mais Tchau tchau Ô meu Dá tchau Dá tchau pro pessoal Dá tchau pro pessoal Tchau Levanta a mão pra dar tchau Tchau Isso Manda um beijo Tchau É você gostou Dessa tampa ali né Manda um beijo Pro pessoal Manda Tchau Dá tchau 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 Tchau